Ué, peraí O que mais tem aqui? Deita porra Tapar a Breche Eita, eita De novo Não, velho Ué, de novo? De novo Não, e dessa vez foi hip confirmado, velho Desisti, velho Desisti, esse jogo não é pra amador, velho Olha o Gal Emo Cara, tá igualzinho o Gal Emo Não tá, cara Lembra do Gal Emo? Coloca o cabelão Você não vai aposentar nunca, BT Ah, então É porque eu jogo pro cheque no campeonato, né? Aí você foi gênio Aí você foi gênio Ó, muito carvão no chão aí, hein, rapaziada Ai, porque sabe que eu fico triste, Michel? Que eu e você A gente reclama A gente bota a boca no trombone Se é que você me entende, velho O Liminha Ele simplesmente se entristece, velho Tipo, o bicho tá acabando com a alegria do menino Lima, velho Ó lá Pô Cara, tiraram o negócio assando aqui, pô Eu tava assando o bagulho aqui Eu só morri Eu só morri Eu só morri Eu só morri Pera, velho, Liminha Você deixou tudo cair no chão, cara F3, né? Ué Como assim, cara? Eu só vi Eu só vi Eu só vi Eu só vi Eu já teria sido preso, velho Eu já roubei uma vodka no supermercado Eu já dirigi bêbado com 6 pessoas no carro Quando eu era um moleque responsável Eu tinha 18, 19 anos Não tira minha culpa Errei Racha Já fiz racha Também quando eu era jovem Eu já persegui uma outra pessoa E aí quando a polícia Eles me pararam Eu dei minha carteira de militar E aí não pegou nada E eu já usei droga também Não faço nenhuma dessas coisas mais há muito tempo Tudo no chão, cara Não, sério Que cozinhancela Que cozinhancela Que cozinhancela Que cozinhancela Tudo funcionando É uma louquice Que cozinhancela E aí vai se perder na brodagem Vou usar a terminologia Sem inquietes Mil dúvidas Mas quem reflete Não se diverte Mas quem reflete não se diverte Mas você é nova hein Gostei dessa Gostou dessa Essa é nova Boa É verdade pra caramba Olha aqui. Dá pra jogar, mano. Boa. Aí, meu irmão. Deus me livre. Ué. O que eu fiz? Fim do dia. F. Salvou. Reseteu o jogo. Seu jogo foi salvo. Vamos ver o que tem dentro. Ah, não. Tromou um fake carro. Isso aí não é fake carro, pô. Isso aqui não é fake carro. Eu fui. Esse aqui não é. Ali tem a Ferrari. Enzo Ferrari vai ter ali. É a última. 10 e 100. Também não vou ficar muito nesse aqui. Cara, só falta ser um fake carro de novo, mim. Não. Dois fake carros no mesmo dia é impossível.